E aí, Guga! Bora botar, bora dançar! Nós falar que ama é mentira, nós engana Nós falar que ama é mentira, nós engana Olha o retrospecto do menino na semana É sete dias, sete copos que nós derrubou na cama E vai, toma! Ela gosta dos envolvidos que se envolvem na envolvência Ela gosta dos envolvidos que se envolvem na envolvência Parte logo pro resumo, com a mais quica, com a mais chanta Com a mais quica, com a mais chanta Com a mais quica, com a mais chanta Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer dançar, deixa ela dançar Ao som do Google WM que hoje cê vai ser 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 Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Nós falar que ama é mentira, nós engana Nós falar que ama é mentira, nós engana Olha o retrospecto do menino na semana É sete dias, sete corpo que nós derrubou na cama Ela gosta dos envolvidos que se envolvem na envolvência Parte logo pro resumo, qual mais quica, qual mais santa? Qual mais quica, qual mais santa? Qual mais quica, qual mais santa? Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer dançar, deixa ela dançar Ao som do Google WM que hoje cê vai ser, 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 Tchau, tchau.